E a gente abre esta edição do Check-Up falando sobre uma nova forma de tratar tumores cerebrais que já está sendo realizada aqui em Fortaleza. É uma cirurgia em que o paciente fica acordado ajudando a equipe médica nas orientações para evitar futuras sequelas. Confira agora o quadro Saúde 100%. E eu converso agora com o doutor Lucas Alverne, ele é neurocirurgião e vem realizando a cirurgia acordada aqui em Fortaleza há mais de um ano e são cirurgias de muito sucesso. Podemos dizer que o Ceará vai muito bem nesse quesito, não é doutor? Porque quando se escuta falar nesse problema as pessoas se assustam muito e algumas recorrem a outros centros do país, até fora do país, quando há uma certa condição. Mas no Ceará é possível realizar cirurgias que são realizadas aí fora. Tudo bem. Com certeza. Aqui no Ceará a gente já encontra todas as ferramentas necessárias para fazer uma cirurgia acordada com bastante segurança. Até porque muitas vezes o que nós buscamos em uma cirurgia acordada independe de vários fatores tecnológicos com pequenos instrumentos, até muitas vezes simples, de estimulação cortical e uma boa equipe com um bom anestesista, uma boa fonoaudióloga, uma boa neuropsicóloga para dar o suporte durante a cirurgia. A gente consegue fazer tudo isso perfeitamente bem. O que é mais importante é o treinamento da equipe do que os equipamentos extremamente caros. Mas equipamentos também temos aqui? Com certeza. Sendo necessário, também temos outros equipamentos que podem auxiliar como eletrocorticografia intraoperatória, ressonância intraoperatória, aspirador ultrassônico. Mas na maioria das vezes é até desnecessário. Doutor, e quais são as indicações então dessa cirurgia? Da cirurgia neurológica acordada? Existem várias indicações para a cirurgia acordada, mas as principais indicações são quando existe um tumor cerebral que envolva o próprio tecido cerebral. A patologia que mais comumente se encaixa nesse quadro são os gliomas cerebrais, mas também pode ser utilizado para metástases, para cavernomas ou qualquer outro tumor que faça parte do cérebro. O que são gliomas? Gliomas são tumores cerebrais que nascem do próprio tecido cerebral, de células de sustentação do cérebro. Existem vários estágios? Existem. Existem gliomas que são considerados de baixo grau e gliomas considerados de alto grau. Principalmente os gliomas de baixo grau são os que têm maior benefício de uma cirurgia acordada, porque a gente consegue preservar quase todas as funções essenciais para a vida da pessoa. Já os gliomas de alto grau também é bastante importante, bastante útil, mas os resultados de preservação, por se tratar de uma lesão mais agressiva, a gente tende a ser um pouco também mais agressivo no tratamento. Mas também a cirurgia acordada é muito importante nesses casos para preservar principalmente linguagem e motricidade. Doutor, e quando se conhece realmente o estágio do tumor, é que vocês vão direcionar tudo. E a importância da cirurgia acordada é que o paciente participa, né? E a toda... Vamos falar agora desse diferencial, o porquê realizar a cirurgia acordada. O paciente, como é essa participação do paciente? Às vezes a pessoa pode dizer, ah, mas eu não tenho condições psicológicas de participar dessa cirurgia. Como é a anestesia? A pessoa fica anestesiada no início e acordada durante. Como é que é para que a pessoa, todo mundo tire suas dúvidas? Realmente é uma dúvida muito frequente. Ah, a cirurgia acordada é uma coisa que vai ter dor, não vai ter dor? A posição incomoda, não incomoda? Assim, realmente é um procedimento elaborado. A gente precisa de uma equipe multidisciplinar para fazer tudo isso. E a gente tem uma... Precisa de uma avaliação fonoaudiológica pré-operatória. Precisa de uma avaliação neuropsicológica justamente para ver essa questão do perfil do paciente. Confortar o paciente, esclarecer melhor como é o procedimento. Descrever quais são os testes que vão ser feitos e avaliar quais são os testes que possivelmente são feitos durante a cirurgia. E como é o procedimento em si? O procedimento, o paciente entra na sala de cirurgia, ele se posiciona de uma forma confortável, porque aquele paciente vai ficar ali de 4 até 6 horas de cirurgia. Então, o paciente tem que escolher a sua posição preferencial. Depois de ter a posição escolhida, aí o anestesista induz a uma anestesia geral e para a gente fazer as partes que podem causar algum desconforto para o paciente, como cortar a pele, cortar o osso. Quando a gente chega na região do tumor, para a recepção do tumor, a gente faz uma anestesia local e acorda o paciente para começar a fazer os testes. Aí o paciente acorda, quando são cirurgias que envolvem o hemisfério esquerdo, como ele tem um grande envolvimento de linguagem, a gente trabalha mais com a fonoaudióloga durante a cirurgia. Quando são cirurgias do hemisfério direito, como são testes neuropsicológicos mais prevalentes, a gente trabalha com a neuropsicóloga. Então, quando o paciente acorda, ele vai ter o profissional à sua frente para lhe orientar e para começar a fazer os testes. E a gente, por um aparelho que faz uma estimulação elétrica direta no cérebro, a gente induz alguns déficits transitórios. E a partir daquilo ali, a gente sabe se aquela região que induziu o déficit, a gente pode ou não pode ressecar. Dessa forma, com toda a segurança, tentando preservar todas as funções essenciais para o paciente, a gente faz toda a ressecção. Quando julga que já tem uma ressecção satisfatória, o paciente já está cansado ou está no limite da ressecção, a gente volta, o paciente volta a dormir para que possa ser concluído o restante da cirurgia de forma confortável. O conforto é uma coisa muito importante para o paciente e que a gente tem sempre bastante atenção. Interessante que são feitas várias perguntas para a pessoa durante a cirurgia, até para que vocês possam mapear aquelas regiões que podem ser tocadas ou não. A gente faz inúmeras perguntas, a gente faz avaliação de motricidade constantemente, não só motricidade, não só o movimento em si, como também coordenação de movimento, de sensibilidade, de linguagem, aspectos fonodiológicos, sintáticos, semânticos, pode avaliar cognição social, noção espacial, visão. Então, assim, são inúmeras coisas que a gente pode avaliar durante a cirurgia para garantir que aquela pessoa, após o procedimento, volte a ter uma vida normal. Doutor, uma cirurgia que dura em média, o quê? Seis horas? O senhor fez uma hoje, que estava comentando com a gente aqui em off, em quatro horas e meia. Conseguiu retirar todo o tumor? Graças a Deus, a cirurgia foi um sucesso, a gente conseguiu retirar toda a lesão. Foi realmente mais rápido do que o habitual, por ser uma lesão talvez um pouco menor que o de costume. Tinha em torno de quatro e meio centímetros, mas graças a Deus foi tudo tranquilo. E pela tua experiência aqui em Fortaleza, como é que estão sendo essas cirurgias? São cirurgias realmente, como eu falei no início, de sucesso? Como é que é o pós-cirúrgico? A gente está tendo ótimos resultados, graças a Deus. E o pós-operatório é uma coisa que eu deixo bem claro antes da cirurgia. Eu falo para todos os meus pacientes que como o objetivo da cirurgia é tentar uma recepção máxima, chegando o mais próximo possível de uma área funcional, ou seja, tentar retirar o máximo de tumor até chegar ao máximo possível de uma área funcional e deixar o mínimo possível de tumor, é o mais comum, é após a cirurgia o paciente apresentar algum déficit transitório. O objetivo da cirurgia é não haver nenhum déficit permanente, mas nos primeiros dias após a cirurgia, às vezes uma, duas semanas, o paciente vai ter alguma dificuldade de fala, vai ter alguma dificuldade de movimento, mas que recupera na enorme maioria das vezes. Parabéns, doutor, então, para toda a equipe, cada vez mais sucesso para vocês. Muito bom saber que um médico tão jovem já foi buscar experiência aí fora e que já é referência por aqui. Muito obrigada e até a próxima aqui no programa Check-Up. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí